Depois desse vídeo, veja o vídeo benefício da couve, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E também depois, vá na minha loja, faça uma compra, junte pontos e troque por dinheiro ou por produtos. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Olá, meninos e meninas, beleza? Saúde? Hoje nós vamos falar sobre o benefício da pera. Olha só, os benefícios da pera para a saúde são, vai melhorar a prisão de ventre, facilitar a perda de peso e controlar a diabetes, pois é uma fruta rica em fibra e tem baixos índices glicêmicos, melhorando o funcionamento do intestino e reduzindo o apetite, especialmente quando consumida antes da refeição. Além dos benefícios, a pera também é uma fruta muito versátil, sendo muito prática para levar para o trabalho ou para a escola e podendo ser consumida crua, cozida e além disso, a pera é de fácil digestão e por isso pode ser consumida em qualquer idade. Eu amo pera, eu como bastante pera. O benefício desta fruta é ótima fruta para quem tem diabetes, porque aumenta pouco o açúcar no sangue, já que tem baixo índice glicêmico. Além disso, a pera tem propriedade em vasodilatadores, porque é rica em potássio, que ajuda a prevenir a pressão alta, evitando também problemas cardíacos, como trombose ou AVC. A pera, principalmente quando é comida com casca, que a gente come aqui sempre depois da refeição, nós comemos isso aqui como um docinho, sabe? Nós almoçamos aqui em casa, aqui na Suíça, nós almoçamos e comemos elas depois da refeição, sempre é como se fosse uma sobremesa. Aqui a gente come fruta como sobremesa. Não bolo, nem nada, sempre fruta como a sobremesa e a gente come muito pera. Porque a pera, principalmente quando é comida com casca, ajuda a regular o intestino, combatendo a prisão de ventre, pois é rica em fibra, e além de estimular a libertação de sucos gástricos e digestivos, o que faz com que a comida se mova mais lentamente no intestino, melhorando o seu funcionamento. Mas a gente é que come depois, não come antes. E além do mais, essa fruta contém antioxidante, que ajuda a eliminar os radicais livres, que se acumula no organismo, porque é rica em vitamina A e C e flavonoides, como beta-corateno, luteína e zeaxitina, contribuindo para a prevenção de câncer do estômago e intestino, e reduzindo o efeito do envelhecimento na pele, como rugas, manchas e escuras. Além disso, contribui para a produção de globos brancos, que são responsáveis por proteger o organismo, ajudando a evitar inflamações, como gripe, artrite ou gota, tá? Nessa pandemia que a gente tá, toma fruta, come pera! Pera é rica em minerais como magnésio, manganese, fósforo, ajuda, também tem cálcio, cobre, contribui para a redução de perda mineral óssea, evitando o problema como osteoporose. Ajuda, a pera ajuda também a emagrecer, porque é uma fruta em poucas calorias, sendo que geralmente uma pera de 100 gramas tem cerca de 50 calorias. Além disso, a pera tem fibra que diminui o apetite, tem efeito diurético, porque diminui o enxasco do corpo e para o aspecto mais delgado, tá? E a gente come uma metade, quando é grande assim, nós comemos só a metade de um, ou quando a gente tá fazendo dieta, a gente come uma inteira. Benefícios da pera! Olha aí a propaganda, gente! Olha aí!